Na audiência para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2014, a Prefeitura foi representada pelo secretário da Fazenda, Nestor Moura Seabra, e pelo contador Alexandre Lino. Conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram apresentados números referentes às receitas e despesas da Prefeitura do início do ano até o final do mês de agosto. Apesar das dificuldades financeiras normais que passam todos os municípios, o secretário da Fazenda fez um balanço positivo dos números. A arrecadação teve até um crescimento bastante expressivo durante esses oito primeiros meses do ano. Ela cresceu em torno de 15% nominais, o que descontando a inflação dá algo em torno de 9, 9,5%. Isso considerando todas as fontes de receita, as principais é o ICMS, o fundo de participação e algumas receitas também vinculadas. Segundo o contador da Prefeitura, o município está cumprindo os percentuais mínimos de investimento em cada setor e ainda houve um superávit nos primeiros meses do ano. A Prefeitura teve um superávit de 3 milhões até o quadrimestre. O município teve um superávit pouco maior, eu acredito que é dos 5 milhões. Desculpe, muito número eu não consigo me lembrar, o relatório está discriminadinho. Com relação aos índices de saúde, o limite mínimo atingido é 15%, o município está em quase 30%. Educação mínimo é apurado, que tem que ser até o final do exercício, que é de 25%. O município hoje está com 26%. Eu acho que isso é importantíssimo para mostrar a transparência da administração e para a gente fazer o acompanhamento das metas fiscais que foram estipuladas no orçamento. Então, fica muito melhor o próprio contador da Prefeitura, o secretário, fazer a apresentação para a gente do que foi, do que eles conseguiram nessas metas ou o que não conseguiram. Obrigado. 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 Obrigado.